Hoje o servidor demorou quase uma hora pra ficar liberado aqui no game, né, então acordei cedo, um pouquinho mais cedo, à toa, enfim. Mas aí a gente vai fazer o vídeo de atualização aqui pra vocês, então acabei de acordar, a voz dá aquela alterada, mas pra trazer aí de primeira mão pra vocês, pra muitos aí, antes de logar, já saber o que que tem no jogo. Também saiu uma nova skin, eu vou mostrar pra vocês também no finalzinho do vídeo, né, do saga maligno, que cara, eu gostei da skin. Vamos ver se vocês vão gostar também, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Len, bora começar essa atualização aqui. Então temos a armadura divina do Shura, né, ontem eu comentei no vídeo como que o Shura está em ascensão e ainda vai melhorar, ainda mais, né, no game, com o lançamento dos próximos personagens. Então, cara, o Shura tá em alta, tá muito OP. Então se você não viu os vídeos anteriores que eu falei da ascensão do Shura, mais sumos do Money Gold, dá uma colada nos caras que eu vou deixar pra vocês também. E se você quiser pesquisar e nem play Shura Divino, cara, tem muita coisa do Shura Divino aí no YouTube que eu já produzi, beleza? Revelação de visual, né, é a da Marechal, o Comandante Pandora, eu não me lembro qual é essa skin, vem no evento P2W. Teremos aqui o Compatilamento de Milhões de Gemas, que eu comentei ontem, né, que seria um evento também ou P2W ou de servidor, mas esse aqui é de P2W. Temos aí a etapa nova da inspecção do Santuário e a aula da apreciação de música, que são os eventos que a gente tem para pavilhão, né, fortalecer a conta aí no modo PVE. É, e apareceu muito mais evento do que não foi anunciado, né, lá no nosso atualização. Isso é muito bom, porém, não apareceu o banner do PVP Melee, como eu mencionei pra vocês no vídeo de nossa atualização. Essa semana, pelos meus cálculos, era pra ter vindo o PVP Melee, não veio o banner dele, como vocês podem ver, acabou. Talvez possa aparecer o evento no sábado, mas já fico com baixa expectativa que o PVP Melee possa aparecer, ok? É, referente ao evento dos apitos, eu tava com alguns vigores aqui farmando e não veio nenhum apito, não sei se eles corrigiram também. É, o evento do apito, como eles já colocaram no jogo, independente, se não está funcionando essa semana, eles vão querer colocar esse evento do apito em breve. Eles devem estar querendo verificar o que aconteceu aí com o evento do apito, mas a prioridade é os duelos galácticos. Ô, Nen, ontem você fez live e conseguiu jogar duelos galácticos, como você conseguiu? Eu consigo jogar duelos galácticos, tá, galera? Mas é aquele lance, vai ter hora que os duelos galácticos ficam offline. Pra quem quiser acompanhar a live do Money Gold, né, tá lá no canal de lives, que inclusive, galera, faltam menos 50 pessoas pra gente bater um K lá, quem puder dar essa moral, vou deixar a live do Money Gold. Comentário fixado aí, pra quem quiser dar aquela moral. Assistindo e se inscrevendo no canal. Vocês vão ver lá na live, que tipo, os primeiros 10 minutos era só eu desconect. Era só eu lá, dando aquele erro na hora de começar a luta e depois eu reiniciava o jogo. Depois, eu fiquei tipo, umas 1h50 praticamente jogando normal. Teve dois erros, né, de desconect nessas, se eu não me engano, nessas 1h50. Então, eu consegui praticamente jogar a live do Money Gold de ontem de boa. Sempre que tá acontecendo isso, vai ter um momento que parece assim, o servidor vai ficar offline, principalmente no início, eu acho. Vai ficar bugado, mas depois ele desbuga. Mas depois ele volta e fica bugado, então ele tá intermitente, tá? Dá pra você jogar, só que aí tem aquele lance, né? Você vai tá exposto a, quando começar a ficar bugado, você pegar, ah, 20 minutos de bug. Ficar lá jogando, 20 minutos reiniciando. Esse aí que é a paciência, né? Mas enfim, a live tá lá pra vocês verem também como que tá bonito. Então, continuando aqui, no servidor chinês entrou o Xion Sapuri, tá? Então, vou fazer o treino dele e tal, pra apresentar as primeiras impressões aí com vocês. Talvez vai ser o vídeo da noite hoje, tá? Ou da tarde, enfim, o que eu achei do Xion Sapuri. Vamos falar agora dos eventos. Registro do Santuário não foi anunciado ontem, então é um evento bônus. Um evento que, pra quem é P2 também, é muito bom. Vão sair um livro aí, bem mais barato, né? Um livro azul. Então, vale a pena você comprar um livro azul no registro do Santuário. Lembrando que, pra quem não lembra, amanhã vai ter uma missão extra de invocação do Zodíaco. Que é você fazer uma invocação sem ser da gema do banner, né? Essa gema do meio aqui, né? A gema do banner. Vai ter essa gema aqui. Então, se você dá um tiro, beleza? Você completa aquela missão que vai aparecer na quinta-feira, tá certo? Também temos aqui a aula de apreciação. A aula de apreciação, você vai ter alguns eventos. Pra você coletar recursos, né? Pra você subir de level aqui. Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Pra quem nunca viu, eu vou deixar nos cargos também. O vídeo conseguindo completar esse pavilhão. Lembrando que eu acho que não dá pra pegar o primeiro... O outro aqui, ó. Que a gente já tem. Aqui da vitrola, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Pra gente melhorar os bônus aí da nossa conta, né? Então, eu acho que não dá pra pegar o globo. Eu não sei o que vai acontecer, né? Como é que faz pra resgatar. Porque lá no chinês eu não consigo pegar o pavilhão que eu não participei do evento. Então, seria isso. A gente vai pegar agora a música Pegasus Fantasy. E ganhar mais bônus de pavilhão aí pra gente melhorar o nosso PVE. Se não me engano, ali da PVE, tá certo? Eu consegui completar, acho que em três dias. Talvez possa ser em três dias também. Pra completar o evento. Três, quatro dias. Eu acho que eu peguei em três dias, mas eu completei o evento em quatro, cinco dias. Acho que quando dá 60% aqui nos três, você consegue pegar o recurso pra ativar o pavilhão. Que é o mais importante. Olhando isso, você vai coletando vários recompensas aqui da hora, né? Como vocês podem ver aqui. E é muito bom. As recompensas são muito boas. E ir pro Inspecção do Santuário, né? Se você não manja das minhas dicas de Inspecção do Santuário, como farmar aqui direitinho. Eu vou deixar nos cards também. Lembrando que isso daqui, você recupera conforme o vigor mesmo, tá? Essa vitalidade, a vitalidade. Então, a cada um... Você recupera um ponto a cada quatro, cinco minutos. Aproximadamente. Com limite de 200. Não deixe inteirar 200, porque você vai jogar recurso fora. E normalmente esse evento, pelo menos no meu servidor, acaba na quinta-feira. Então, chegar a cada seis, dez horas aí, se você conseguir logar aqui pra fazer, zerar, né? A sua vitalidade, pra depois você trocar aqui em recursos, é muito bom. Esse evento, ele é muito bom. Lembrando que pra quem não tem o Fledges, né? Ou algum desses cavaleiros aqui, tanto crianças, quanto esses classe A aqui, é a oportunidade pra você coletar e fechar o seu COGSE aí, tá certo? Tirando isso, já tem um vídeo, né? Das dicas. Eu faço aí também qual que eu acho mais interessante gastar os recursos aqui, se você ainda não viu. Agora nós vamos para o Festa do Castelo, né? Mas antes, não se esqueça de deixar aquela moral, galera. Com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar aqui, dá aquela moralzinha aí pro Nem, tanto aqui no Nemplay, quanto lá no NemLives, também que a gente tem quase batendo um K lá. Vamos ver a minha sorte. Eu vou usar aqui meus poderes de telepatia do Astérico, aprendi. Vai vir buquê de flores. Cara, eu tô muito bom. Tô muito bom. Sem graça isso. Então, só liberou aqui mais provação da caçada, já todo mundo já sabe. Compartilhamento é um evento, se eu não me engano, é de servidor também, ou é do jogo, que você é petui, né? Tem que gastar aqui, dois doletas e tal. E aí, você vai ganhando algumas recompensas aqui, né? Eu não participo. Com o tamanho de camarada, né? Temos aí a segunda semana. Vamos ver. Ah, aumentou aqui a quantidade de pessoas? Não. Eu consegui fechar só duas. Eu nem sei se eu consegui fechar, porque muitos aqui entraram, mas nem estão jogando, né? Aí não estão fazendo lá. Eu só tô conseguindo pegar duas recompensas. Aqui é onde você vai upar a vitrola, tá? Você vai pegar esses recursos aqui diariamente. Beleza? Aqui já tem o... Como é que fala? Pra você ir pra tela aqui principal. E no caso aqui também ele upa conforme tempo, né? Você vai deixando aqui, eles vão tocando musiquinha e vai upando aqui. Tá certo? Então seria isso. Você tem que esperar. Ah, daqui 6 horas, daqui 10 horas. Logra. Vai clicando em ouvir. Que aí vai enchendo a barrinha aqui, tá? Esse aí é o lance. E tem essas missões extras pra você acelerar. Continuando aqui o tamanho de camarada, né? Que resetou também. O Matrioska, que não foi anunciado ontem, né? Que são missões extras pra coletarmos recompensas extras também, abrindo os bonecos. E aqui também temos as recompensas por quantidade de vezes que vocês abriram os bonecos também. E aqui eles dão o detalhamento de cada boneco, o que eles dão de recompensa, tá certo? Continuando, temos um outro evento aqui, Page 1 também, pra quem quiser upskill do Shura. Tem um custo-benefício ok, não chega a ser melhor do que o registro do santuário, né? O registro do santuário sai por 20, 30 conto, né? O upskill, aqui não, aqui já vai sair mais caro, mas você tem mais recompensas também, né? Não faz nem sentido. Aqui você pega gema, pega fragmentos de livros extras e vontade estelar aqui extra. Então, tem um custo-benefício aí mais interessante. Um custo de um livro azul aproximadamente, por aí você pega esses recursos aí adicionais. No epórum de gemas, sem grandes novidades, né? Só Shura Amizade aqui, temos os baús do Shijima 34 de custo-benefício horrível. Baú flopado, né? Que não vem pra essa garantida aqui do Yoga. Então, ruim. Então, não tem nada de diferente aqui pra gente. Tá certo? Mesma coisa de sempre. É só confirmando aqui, é. Melhor só se você for dar tiro no Shura, aqui, as 45 gemas. A troca especial, não coletei nenhum apito. Convocação temática que, a partir das 10 horas, entre o Bigor, total gasto e restituição de cupons, missões extras aqui e resgate do Bigor. E acabou. Vamos coletar aqui, então? Ó. Beleza, ó. Quantos apitos que vai vir aqui? Por enquanto, nenhum apito, tá, galera? Se o apito, ele tá farmando em algum outro local, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que tá do mesmo jeito e eu acredito que a GTD deva ter tentado priorizar o, como é que fala? O DG. Eu não sei se o DG foi corrigido, mas como eu disse pra vocês, dá pra jogar, mas tem que ter paciência. Tá live aí para provar pra vocês. Tá certo? Então, né, sem recursos aqui do Asobio. Como eu disse pra vocês no vídeo lá no sábado, não sei quando que eu passei essa dica aqui pra vocês. O bom deles não terem colocado apito aqui, que vocês vão coletando, é, economizando recursos de Bigor. Ah, tô coletando pergaminho? Vou guardar os pergaminhos. Ah, vou deixar sempre preparado aqui pra quarta-feira, eu ter aqui o número alto de cupons, pra eu gerar mais Bigor, né? Tem contas que gera 20 de Bigor, tem contas mais, já, Endgame, que gera 40 de Bigor, né? A minha já gera 40 de Bigor ali. Então, você vai acumulando esses recursos, ah, deixa aqui no campo de treinamento, né? Que eu gastei agora pra fazer o eventinho ali, né? Pra gerar pra vocês. Ah, eu tô com uns baús aqui guardados, tô com 50, 100. Deixa aí, né, uma estratégia, não que seja obrigação, pra quando vir esse evento dos apitos, você ter mais Bigor, caso ele seja evento de Bigor, que eu só estou especulando, né? É achismo, eu não tenho certeza. E aí, se for evento de Bigor mesmo, e ganhar apito gastando Bigor, você já vai ter muitos, mais apitos para trocar por mais recompensa, né? Porque pra quem não tem esse tanto de pergaminho igual eu tenho aqui, não vai conseguir fechar todos os recursos, né? Sei lá, eu chutaria ali que pra você fechar, como é uma semana, né? Os outros eventos eram um mês, sei lá, uns 10 mil, 15 mil de Bigor pra você, talvez, fechar todo o evento. É muito Bigor, né? Então, por isso que, pra quem não tem isso tudo, vai ter que selecionar o que vai ter de prioridade pra quem não vai conseguir pegar todos os recursos, tá certo? E pra fechar, né, eu disse pra vocês que nós teremos aí uma nova skin, né? Que já foi, já saiu o vídeo, vou mostrar o vídeo pra vocês. E essa skin é do nosso Saga Maligno. Uma skin que eu, particularmente, achei bem bonita, tá? Pra falar a verdade, tem a temática aí do Iki Divino. Então, vou encerrar o vídeo deixando o vídeo aí rolando pra vocês. E vai comentando o que vocês acharam da skin do Saga Maligno. Vocês curtiram, não curtiram? Pra quem curtiu a do Iki Divino, deve curtir. E pra quem não curtiu do Iki Divino, quase certo que também, talvez, tem chance aí de não ter curtido. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Não esqueça do seu like. Se inscrever aqui no Nameplay e lá no NameLives. Valeu e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri